Deixa eu parar aqui o comentário para ver, né? Pastor, sonhei com uma cobra verde, clara, com duas cabeças. Ela não fazia nada, só estava parada. E uma das cabeças apenas colocava a língua de fora. Essa cobra verde é algum parente seu falso, bipolar. Branco é parente, verde é amigo, sim. Então, essa cobra verde, de duas cabeças, é um amigo bipolar que você tem. Ou uma amiga. Amiga! Uma amiga! É. E ela não fazia nada, ela está só observando, botando a língua para fora. Então, ela está só observando. Cuidado, tem uma amigazinha aí, muito cobrita. Cobrita? Cobrita. É uma amiga, tá? Ou um amigo. Cuidado. Duas cabeças, bipolar.